A denúncia foi feita pelo Ministério Público Estadual. Segundo os promotores que comandaram a investigação, o médico Ricardo Paysandre teria criado um ambiente hostil no Centro de Saúde do Tribunal de Justiça. E pelo porte ostensivo de uma arma de fogo, criou desavenças entre os servidores, maledicências, e assim instalou, possibilitou o isolamento desses servidores e a menor resistência desses servidores que, desagregados, não tinham melhores condições de se insurgir contra aquela postura assediadora. Nessa primeira denúncia, são citadas 10 mulheres, todas funcionárias do Tribunal de Justiça. Os relatos são de assédio moral, abuso de poder e assédio sexual. Pela forma como ele, a forma de tratamento com as servidoras e também a forma das abordagens sexuais. Sempre na frente de pessoas, inclusive homens, em tom de gozação, com palavras muito chulas e de forma muito explícita. Durante toda a investigação, o investigado ter representado contra mim, a doutora Fabiana, na Corregidoria, no Conselho Nacional do Ministério Público, ter proposto um mandado de segurança no Poder Judiciário, pedindo o nosso afastamento, inclusive do cargo, proposto ações, de postações criminais contra vítimas e testemunhas, contra a minha pessoa, no intuito de não apurar, mas de tumultuar e intimidar. O promotor explica que não foi oferecida a denúncia criminal, porque os crimes já prescreveram. Mas a ação civil pública pode resultar em outras punições. A sanção é perda do cargo, proibição de contratar contra o poder público e as, vamos dizer, sanções periféricas que a gente pede também, no caso da suspensão do porte de arma em outras esferas. Os advogados de Ricardo Paissandri negam que o médico tenha tentado coagir as vítimas e os promotores ao longo da investigação. Não há perseguição nenhuma com relação a isso. Há meramente o exercício de um direito que o Ricardo sempre teve. E reforçam que as denúncias só surgiram depois que o médico supostamente teria cortado privilégios no tribunal. Medidas que exigiam o cumprimento de horários, medidas que exigiam que alguns peritos exercessem atividade também na questão de emergência, atendimento do servidor público. Isso, por exemplo, inviabilizou que alguns médicos pudessem ter a sua clínica, o seu serviço médico exercido de forma particular sem ser perturbado agora por uma demanda pública.